Então vem aí, eu vou te adotar, e vocês respondem já que vocês quiserem, tá? E aí? E aí? Uma coisa! E aí? Uma coisa! E aí? Uma coisa! Aí! Uma coisa! Eu vou te adotar, eu vou te adotar, mas vocês vão! E aí? Eu quero me dar toda a paz, eu vou te adotar, mas você vai 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 te adotar? E aí Amém. 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 Amém.